Pois é, gente, vamos fazer um churro de pão. Sabe o que que é isso? É vontade de comer doce, comer churros. Aí eu fico pensando que o que que eu vou fazer? Lá vai eu inventar minhas coisas. Eu tô com a câmera virada, eu tô olhando de lado, né? Parece que eu tô olhando pra lá. É, tô mesmo, mas não tô não. É por causa que a câmera tá assim, oi. Tá carregando o celular. Deixa eu ver, e vou fazer pra vocês verem. Olha, um pão comum. Tem segredo? Nada? Manteiga ou margarina, no caso eu tô usando manteiga. A gente vai passar, a quantidade vai a gosto da pessoa. Eu gosto de bastante manteiga, que eu pra manteiga eu sou mais fã do que queijo. Gosto de queijo sim, gente, mas não tanto quanto manteiga. Manteiga, manteiga. Depois eu vou passar o doce de leite, qualquer doce de leite que vocês tenham ou queiram. Olha aqui, que churro tem doce de leite. Tem doce de leite com chocolate também, né? Pra quem gosta, porque o churro mesmo, eu gosto de churro de doce de leite. Mas isso aqui não engorda, né? Olha aqui, bem recheado. Gente, isso aqui pra sobremesa, ou pra depois do pãozinho salgado comer outro pedaço com pãozinho doce, é uma delícia. E agora, vou colocar canela. canela também a gosto. Eu gosto de bastante canela. Canela, canela, canela. No, como é que fala? No churros, tem a canela com açúcar, né? Que tá sem volta. Aí, se alguém for uma formiguinha maior do que esse açúcar aqui que eu botei, aí eu não queria ficar olhando porque eu fico olhando de lado, mas tá bom. Pode salpicar um açucazinho por cima, que é bom. Sabe como eu faço também esse pão? É, eu passo só manteiga e ponho canela com açúcar, sem o doce de leite, que aí no caso não é um churros, mas é um pão gostoso. Agora é só pegar o pão e pôr ou no forno ou no forno elétrico, no caso eu vou botar na fritadeira elétrica, né? Só forrei ela com papel alumínio, boto lá dentro e vou colocar pra esquentar até ficar, não dá pra ver, né? Vamos ver. Opa, tá lá. Até dar uma esquentadinha, o pão ficar ligeiramente douradinho, sem ficar duro e o doce de leite ficar quentinho e pronto. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Dá um tempo. Quando a gente tá meio pensativa, às vezes chateada, come doce. Não sei, de vez em quando me dá uma... Eu gosto de comer doce, na verdade. Mas eu não como muito, não. É um fato de eu gostar, não quer dizer que eu fico sentando com uma tigela de doce no colo comendo, não. Mas toda tarde eu gosto de comer um docinho, quando acabo de tomar café da tarde, de manhã, de manhã, eu como meu cuscuz quase todo dia, praticamente todo dia. E como um biscoitinho, alguma coisa. Aí, eu acho que hoje eu tomei assim, eu queria comer churros. Lembro que o meu pãozinho de churros. No caso, o pão é a massa dos churros, né? Aquela manteiga que eu coloquei, é o óleo que frita os churros. E o doce, de leite, a canela. É um churros improvisado. Alguém já fez? De repente, muita gente faz, né? Vamos lá ver daqui a pouquinho. Eu coloquei ali o timer. Aí, vamos ver quanto tempo que vai ficar. Gente, eu coloquei, acho que não foi nem cinco minutos. Porque a fritadeira elétrica, ela é quente, né? Ela vai rapidinho. Porque eu virei aqui o botão, de qualquer, né? Pus aqui no quinze. Mas não que ia ficar quinze minutos, óbvio. Mas só liguei assim. Não chegou nem perto do dez. Então, acho que levou uns três minutinhos. E, ó, onde eu pego. Tá vendo o barulhinho? Uh, os doces. Eu não posso nem pôr isso na boca agora. Tá pegando fogo. Vamos ver. Eu sei que é bom. Todo mundo sabe que é bom. Não tem nada ruim aqui. Mas eu não quero queimar minha boca. Tá quente. Agora há pouco eu tava falando com vocês. Acho que não tava coisa no meu dente, não. Porque eu tinha comido um pedaço de pão. Se por acaso apareceu no vídeo aí, desculpa aí. Desculpa aí a falta de educação. Gente, tá muito bom. Claro que não é churro, mas lembra bastante. Fica doce de leite, da canela. Tá bom? Espero que vocês façam aí. Um dia... Se tiver com vontade de comer um docinho... Deixa eu pegar esse celular aqui no direito. Pera aí. Como é um doce... E não tem muita coisa... Faz isso aí. Muito bom. Porque se dá pra mastigar. Hum... Hum... Bom... Tchau. 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 Obrigado.